Música Companhia Ítalo França e Conexão Rossi Fird Produções tem a honra de apresentar Música Andrade Downloads Música A associação para o Brasil Gilberto Sampai, de aceitar essa bota ao Bolsonaro, que é bom, representação de Gostinho, que é um hotel fazendo a paraíso. É o governo 10, 187, e o governo 10, 99, esse Gilberto Sampai, que é um hotel na mão direita. Gilberto Sampai, com o nosso trabalho na cidade de outras, esse é o próximo, Robinho. É o governo 11, esse é o Gilberto Sampai, com a sua bota ao Bolsonaro, e o Brasil, que é o governo 10, que é um hotel fazendo a paraíso. O que é que você quer? . 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 O tempo é parra, fica sempre vindo para o rei, só a hora. Enquanto a equipa para o maracuco do Gilberto, volta o torno. Vai descer o Gilberto, vai para a Sátia, pede o grande acarada. Valeu, valeu.